Ontem à noite, uma boa oportunidade para se reabilitarem da má campanha europeia. A jogar em casa, com cinco pontos de avanço sobre o Sporting, António Oliveira montou uma equipa de ataque. Zao Vites, castigado, foi substituído por Rui Jorge. Duturo Vites, lateral direito, fez a melhor exibição desde que chegou às Antas. Francisco Vidal escolheu o jogo, o argentino Gemenas chega atrasado a um passe de Beto. No meio-campo do Porto, Paulinho contava com o apoio de Rui Jorge. Mesmo assim, Rui Jorge não deixa de atacar e é o primeiro a dar trabalho ao guarda-redes do Sporting. A bola ainda sobra para Jardel, que não acerta na baliza. Davilde saiu decidido dos Portos para evitar que Rui Jorge chegasse à bola. Jardel falha por pouco. O minuto 13 foi o pior do jogo para o árbitro. Um erro grave de Paulo Batista, que acaba por ter influência no resultado. Marca penalti num lance entre Aloísio e Quimberto. É limpo o corte de Aloísio, que joga apenas a bola. Chega primeiro do que Quimberto. E mais, se houvesse falta, o árbitro devia mostrar o cartão amarelo ao central do Porto. Era o segundo e a consequente, a expulsão. Oceano, capitão da equipa do Sporting, marca a grande penalidade. 1 a 0. Faltava mais de meia hora para o intervalo. Rui Porreia ainda adivinha o lado, mas não chega a tocar na bola. Segundo golo de Oceano no campeonato. Segundo golo do Sporting fora de casa. A vantagem dura oito minutos. O Porto empata por Jardel numa altura em que chovia muito nas antas. Jardel marca o oitavo golo no campeonato. O sexto, depois, o Sporting veio acentuar ainda mais a tática defensiva montada por Francisco Vital. Aos 32 minutos, a única exceção. A iniciativa de Pedro Barbosa e os atacantes do Sporting falham de forma incrível. Leandro e Gémenes não conseguem rematar a jogada. Faltava uma hora para jogar e o Sporting não criou mais nenhum lance de perigo. Foi mesmo a única grande oportunidade em todo o jogo. Até o intervalo, o Porto ainda tentou desfazer o empate, mas a defesa de Alvalade foi anulando o ataque portista, onde Jardel era constantemente solicitado. Na segunda parte, o Porto dominou ainda mais o jogo. Logo aos dois minutos, Sérgio Conceição tem o golo na cabeça, mas não acerta na baliza. Falta de pontaria é também o pecado de Buturovich, num lance espetacular que só não é perfeito pela finalização. As coisas complicam-se para o Sporting aos sete minutos. Segundo, cartão amarelo para Marco Aurélio. Falta sobre Drodovich. O Jugoslav foi, talvez, o melhor portista ontem à noite, nas Antas. A tesoura de Marco Aurélio e Costolho, a expulsão. O Sporting com 10, faltavam 40 minutos para o fim do jogo. O Ciano recuou para a pesa central. Pouco depois, Vidigal substituiu o Jiménez. Sérgio Conceição esteve bem a marcar o livre. De Vilde não esteve pior a defender. Com mais um homem em campo, o Porto forçou o ataque, mas faltou lucidez para marcar as muitas situações de golo de que dispôs. Artur foi dos que mais remataram à baliza, mas sempre sem sucesso. Francisco Vital deu ordens para que o Sporting defendesse cada vez mais. No Porto ainda entraram Rui Barros e Folha. Oliveira chega a ter em campo seis homens de características atacantes, mas nem assim consegue ultrapassar a muralha defensiva do Sporting. Novo erro de Paulo Batista, ao marcar falta de Artur sobre Quimberto. O defesa do Sporting escorrega, a bola ainda bate no poste. O lance já estava anulado. Artur cheio de genica. Em mais um duelo com De Vilde, o guarda-redes do Sporting fecha bem a baliza. A 10 minutos do fim, Pedro Barbosa vê o segundo cartão amarelo e é expulso. Falta sobre Fernando Mendes, que não justifica o cartão. Os ânimos exaltaram-se. O Sporting passa a jogar com 9. O Porto não tira vantagem e o resultado mantém-se. A última oportunidade de rematar à baliza é do Sporting, num livro de Quimberto. Mas os Leões já se tratam. Os escravos começam aos 13 minutos, ao assinalar uma grande penalidade inexistente contra o foco do Porto. Aloysio não cometeu qualquer falta sobre Quimberto. O defesa do Sporting atira-se para o chão sem que tenha existido qualquer contacto prévio com Aloysio. Mas se Paulo Batista considerou falparte, o Sporting foi também justiçado pela ação de Paulo Batista. Pedro Barbosa viu aqui o segundo cartão amarelo, sem que existisse razão para tal. O lance norte de Paulo Batista. Beto é aqui agarrado na grande área do foco do Porto, por João Manuel Pinto. Um lance claro de grande penalidade, que ficou por assinalar. Na segunda parte, Arturo foi castigado com uma pretensa falta sobre... ... ... ...